Se ele tá apaixonado, me chama no Instagram Marcando comigo pra gente se ver amanhã Eu vou levar ele com uma palma, meu amor Com uma palma, meu amor Com uma palma, meu amor Se tu não conhece o crime, eu vou ter que te colocar no ritmo Depois que tu se envolve, só pode dar pra bandido Depois que tu se envolve, só pode dar pra bandido Tu não é minha dona, então pode sentar, então pode sair Tu não é minha dona, então pode sentar, então pode sair É o Vicente Pereira, vida, não grita cá Em cima do papo, você entra com a Pepequinha Em cima do papo, você entra com a Pepequinha Em cima do papo, você entra com a Pepequinha Em cima do papo, você entra com a Pepequinha Em cima do papo, ela sai muito bem pra quem que ela tem que dar essa porra Ela sai muito bem pra quem que ela tem que dar essa porra Ela sai muito bem pra quem que ela tem que dar essa porra Ela sai muito bem pra quem que ela tem que dar essa porra Vou mandar um papo que vai ser a solução Eu vou dar costa em você, vou tacar meu xerecão Eu vou dar coça em você, vou tacar no xerecão É o Gutierre Pereira, vida, não grita, tá? Quando tá em cima da rua, tá com essa porra, senta com o fute Mostra o que tu sabe quando tá em cima da rua Mostra o que tu sabe quando tá em cima da rua Mostra o que tu sabe quando tá em cima da rua O controle de BH Ei João, seu puto, pergunta pra levada aí, porra Quer com emoção, quer sem emoção, bebê É o que elas tão querendo, porra, putaria no nível hard S.A.J.R.A.R.A.R.A.R. Tem que atorar, não dá pra brincar Sempre tava aqui pra ser peito Me, I'm not haters